Olá, tudo bem? Eu sou a professora Carol, do quinto ano, e hoje vou apresentar para vocês a cartilha da saúde feita pelo Plenarinho. Muito interessante, falando aqui de informações muito importantes sobre a saúde. Deixarei aqui na descrição do vídeo o site do Plenarinho para que vocês possam baixar essa cartilha e fazer a leitura com as crianças. Eles vão gostar bastante. E também um vídeo falando da importância da alimentação saudável. Então, vou apresentar aqui um pouquinho para vocês da cartilha da saúde. Vai falar sobre criança saudável, sobre a saúde dos dentes, da alimentação, do cuidado com as guloseimas, 10 passos para uma alimentação adequada e saudável. Vai falar também da questão de saúde mental, do estresse, do estresse infantil, dos sentimentos. Também vai falar com relação às vacinas, né? De deixar tudo em dia, carteirinha de vacinação. Também aqui cita a respeito da questão de postura, né? O cuidado com a coluna, do uso da mochila, da postura ao se sentar, da posição, né? Agora que eles estão no ensino remoto, a posição para os estudos, né? Com relação ao computador, notebook, enfim. Aqui também fala da questão do uso do celular, né? Da cabeça pesada ao se posicionar para, então, ver o celular. Tem muitas dicas muito interessantes, até fala aqui de salto alto. Dá dicas aqui de fazer alguns alongamentos, né? Com as crianças, porque eles estão ficando muito tempo sentados, tá? Então, assim, é uma cartilha feita com muito carinho para o público infantil, né? Para os adolescentes também. Tem, assim, uma linguagem bem tranquila para que eles possam fazer uma leitura, né? Uma cartilha bem agradável, acessível às crianças. Então, vale a pena, né? Se vocês tiverem até a possibilidade de fazer a impressão dessa cartilha e deixar aí de fácil consulta, né? Para as crianças. Tem aqui também alguns espaços que eles podem anotar, né? A rotina alimentar deles, o que eles têm consumido, né? Para que vocês possam ficar mais atentos se, de fato, as crianças estão se alimentando, né? Com nutrientes, tendo uma alimentação saudável, né? Equilibrada, diversificada, porque isso tem muito a ver com a qualidade tanto da saúde, né? Quanto do bem-estar também, tá? Espero que vocês gostem. Já apresentei esse conteúdo aqui para os alunos do quinto ano e eles gostaram bastante. Então, até a próxima. Tchau, tchau!